Boa noite meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Poderce, o primeiro podcast oficial de Arceburgo. E para começar com uma explicação aí, muitas pessoas vieram nos questionar o porquê da transmissão que está sendo feita via Facebook e não YouTube. Para acontecer aí no nosso canal do YouTube, a gente vai precisar do apoio de vocês, que é se inscrevendo, compartilhando, correto? E assim a gente vai poder crescer e melhorar cada vez mais a nossa transmissão. E hoje o convidado é para lá de especial. É nada mais, nada menos que filho da queridíssima Dona Adma, do queridíssimo e saudoso custodão. É ele, Jamilzinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite pessoal. Obrigado pelo convite. Para todos. É orgulhoso. Que satisfação. É nóis. Bom, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores que estão com a gente aí. Mais um projeto. Corações de chocolate da nossa amiga Andréia Oliveira. Lá você encontra chocolates que só ela faz o formato, que é o formato do amor, né? De coração. Também, quem está com a gente é a Servicar, nossos amigos Edifábio e Anitta. Lá você encontra os principais serviços aí. Troca de óleo, suspensão, freios, embreagem, baterias, escapamentos, limpezas do sistema de arrefecimento e higienização de ar condicionado. Servicar, nosso muito obrigado pelo apoio. E também a LMJ do nosso amigo Luan Campos. Lá você encontra projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, projetos 3D e construções e reformas em geral. E também eu não posso deixar aqui de apresentar a equipe, a nossa equipe Poderce, o responsável e idealizador de tudo isso, Plínio Fagundes. Está aqui fazendo isso acontecer e, junto dele também, não poderia faltar, a senhora Priscila Fagundes, que é publicitária e gerente do Poderce. Isso aí, Luan. Essa equipe Poderce. E, antes da gente começar, a gente precisa deixar algumas coisas bem claras aqui, né, Jamil? Sim, com certeza. Pode ar-se, gente, a gente já quer deixar claro que não temos nenhum vínculo político. A gente não vai estar aqui tomando partido, certo? A gente vai estar recebendo todos os convidados possíveis de diferentes áreas. Artistas, músicos. Não que político não vai ser bem recebido. Vai. Mas a gente já quer deixar claro que a gente não está tomando partido nenhum. O Jamil está aqui hoje, absolutamente não tem nada a ver, não tem um vínculo político. Todo mundo já estava achando isso, né, Jamil? Com certeza. É claro que podem fazer perguntas, sim, a respeito, se ele tiver a vontade de responder. Está totalmente aí nas mãos dele. Mas a gente quer deixar claro que a gente está fazendo, porque ele é uma figura, figuraça aí, que todo mundo já conhece. Vai falar da carreira dele, né, da onde Jamilzinho do Correio chegou e aonde ele está hoje. E, sem mais delongas, é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Jamil. Obrigado a vocês. É bom, com certeza. E, bom, vamos começar, então, trazendo a sua trajetória, que eu estou curioso para saber, o que Jamilzinho fez até chegar a se tornar o Jamilzinho do Correio, famosíssimo? Sim. É, assim, foi uma vida de muito trabalho, muito simples. E, com o tempo, tudo foi acontecendo, graças ao nosso bom Deus, da melhor forma possível. Tem muitas lembranças de infância, de adolescência, que foi, assim, tudo muito bom mesmo. Foi muito bom. Então, falando sobre carreira, trabalho, sempre trabalhei, desde os seis anos, no açougue, com meu pai, minha mãe, os irmãos. E, com o tempo, além do açougue, já trabalhei também vendendo sorvete, vendendo banana. Até a história da banana. Até a história, até a história, bem, bem legal. Aconteceu, isso aconteceu. Então, e já trabalhei em vários lugares, tipo, antigamente tinha cinema, ia ser burro. Aí, no cinema, vendia-se balas, chocolates, pipoca, sorvete, e tinha uma banca. Aí, nos sábados e domingos, eu ficava lá, tanto quando a pessoa chegava, ou quando eu estava assistindo o filme, ia lá para comprar alguma coisa. E na saída também, que era muita gente. Então, foi uma experiência boa também na minha vida. E, fora isso, já, como só o açougue, já foram, foram mais ou menos, os 14 anos de açougue. Nesse meio tempo, deu para aprender muita coisa, muita sabedoria com os pais e meu irmão. É isso aí, Jamilzinho. Pessoal, se você quiser mandar, enviar a sua pergunta aqui para o Jamilzinho, está aparecendo ali no nosso telão. O WhatsApp é 35992763366, no valor de 10 reais. E a chave Pix é o nosso Gmail, né, Du? Exatamente, que é o poderspodcast.com E já chegou uma aqui. Opa, já. Pode mandar aí? Simbora. Então, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta do Gustavo e Paloma. Falou para o Jamilzinho mandar um salve para o Gustavo e para a Paloma. Ah, que saudade. Quantos tempos. É, Gustavo, posso dizer que peguei no colo. Uma gracinha, uma gente boa para o caramba. Paloma, muito educada. Aquele abraço para vocês. E a pergunta é a seguinte. Gostaria de saber do Jamil, como ele trabalhou muitos anos no Correio, o que ele acha das privatizações, se ele é contra ou a favor? E depois ele queria saber também a opinião do entrevistado, do entrevistador. No caso, o Eduardo. Tá. Particularmente, eu sou contra. Porque o Correio, por tudo que eu passei, teve muita dificuldade nesses 36 anos que eu fiquei lá. Só que no fim, agora, assim, tinha muita oportunidade. Ou seja, só faltava aplicar o dinheiro no lugar certo. Por exemplo, por que que essas empresas de transporte cresceram? Porque o Correio deixou a desejar, não ampliando, usando o dinheiro para ampliar as máquinas, os caminhões, essas coisas todas. E aí acabou tendo esse problema todo aí. Só que o programa social do Correio é imbatível. Não tem como. Não existe no mundo uma coisa que faz tão bem para tantas pessoas que precisam realmente. A pessoa de baixa renda sempre teve alguma coisa, o Correio ajudando em alguma coisa. E privatizando, com certeza, vai focar só em entregas. Essas partes sociais vão acabar. Por isso que eu sou contra. Bom, basicamente eu faço das palavras de Jamil as minhas, porque eu conheço, assim, o trabalho de perto. Eu tenho parentes, eu tenho amigos e muitos conhecidos que são da área, que trabalham nessa área. Até, inclusive, o grande Marcelo Careca lá, né? Foi parceiro... Quantos anos, Jamil? O Marcelo foi... Bicho, peraí... Uns 20, acho que é 22 anos, acho que é isso. 22 anos. Então, assim, eu, né, por estar próximo ali, a gente conhece o trabalho, sabe? O quanto é batalhador, né? As coisas que eles fazem e tudo que passaram também ali, né? É. Dão uns perrengues que... Por favor. Né? Com certeza. Enfim, eu também sou contra a privatização dos Correios. Tem mais alguma? Já chegou algumas aqui, mas... Logo a gente... Depois. Então, está no ar agora do... O baú do pó de arce. O baú do pó de arce. Bom, vamos explicar esse quadro, que nada mais, nada menos, é que uma foto ou um objeto aí que vai remeter basicamente a vida inteira do nosso convidado. E o de hoje, nada mais, nada menos, que essa mulher guerreira, linda, batalhadora. O que é que te representa essa foto encantadora, Jamil? Isso aí é minha vida. Olha, veja bem, olhando isso aí, aí eu vou lembrar do açougue, vou lembrar de comidas boas, excelentes. Vou lembrar também do que ela fazia para a gente. Do trabalho, tinha muito trabalho, só que era gratificante, porque todo o trabalho que era feito, ela direcionava para uma diversão. Então, por exemplo, antes do futebol, todo final de semana, a gente ia ou para um sítio, ou para um sítio de algum parente, ou também ia fazer piquenique, tipo, na Ponte Preta, ia fazer piquenique lá no Rias. Então, era assim, era bem divertido o que ela fazia para a gente, para a gente animar. E em casa também, era uma coisa assim, sempre, quando a gente era bem pequeno mesmo, você vê, uma criatividade dela, pegava colchão, antigamente era de mola, ela pegava, cortava as argolas, fazia tipo uma banquinha lá para a gente brincar de jogo de argola. Então, é um dos exemplos, mas era muita coisa, balanço, sempre ela pensava, focava na nossa diversão também, não só em trabalho. Então, é muita coisa que a gente lembra e eu tenho certeza que eu sou essa pessoa graças à educação dela e à força. E coisas que a gente não se vê mais, esse tipo de brincadeira realmente ficou... Fica, nossa, não tem como não ficar. Hoje é cada um com o seu celular na mão e vamos que vamos. Verdade, e é isso aí que vai me lembrando tudo, minha vida, esse lugar maravilhoso. E o cheirinho, né, do fogão a lenha, que também aí... Esse é empatinho. Esse, quem vai lá na feirinha dela, como eu tinha falado, já fica, não sai de lá sem tomar um café. Tô errado? Não, não tem como, ela quer fazer a pessoa comer alguma coisa, isso já tá no sangue dela, a pessoa tem que sair alimentada. Aquela hora a gente tava falando de cinema, lembra que a gente, você tocou no cinema? Então, pra galera mais jovem aí, Arceburgo já teve um cinema, né, Jamil? Sim. Qual que era o nome mesmo? É Silvio São João. Aí, ó. Onde é a casa para... Não é da nossa época. E hoje, você acha que Arceburgo comportaria um cinema? Eu acredito que não, porque a gente vê exemplos aí de Gochupé e Mococa que tem, você vê que não é tão... O pessoal não vai tanto nos cinemas, então eu acho que aqui fica meio complicado. Meio complicado, mas seria uma boa, né? Nossa, seria, porque você tem televisão em casa e tudo, mas o som do cinema, a imagem, aquela coisa, é um... É uma sensação. Não, é uma magia, é muito fantástico. Porque assim, eu mesmo, se eu tô em casa, eu não consigo me concentrar, ainda mais se eu tiver deitado na cama, no sofá, o celular vai estar do lado, você vai estar respondendo alguma coisa, ou então vendo algum vídeo, ao mesmo tempo que você tá assistindo o filme, você vai estar vendo um outro vídeo, tá conversando com alguém... É, já pausa, já vai pra outro lugar, já vai fazer outra coisa, então o cinema não se fica focado naquilo, a emoção é muito... É tudo de bom. E é pra quem tem um pezinho na antiguidade ali, né? Gosta... Um negócio mais retrô. É muito bom. Tem mais perguntas? Por enquanto, não vai fazer depois, tá bom, seguimos, então. Jamil, fala um pouco daquela história aí da banana, a venda de bananas, dá um ênfase. A gente saía com uma carrocinha vendendo banana, e aconteceu um dia que, assim, como eu era bem pequeno, eu ia onde a gente vai subir na carrocinha, tinha um ressalto ali e subia. Aí eu ficava com os pés ali e sentado embaixo. E teve um buraco, aí eu caí, no que eu caí, a roda já passou por cima da minha barriga. Aí, desmaiei, tudo, aí, coisas do outro mundo, assim, graças a Deus, tô aqui, tô firme, forte. Tá rindo? Mas aí, foi pra casa, eu lembro só da dona Adman pôr num monte de coisa na minha barriga, assim, fazendo coisa, assim. Mas foi... Sobreviveu. Pô, tô aqui. Eu falo que é um milagre, agradeço todos os dias da minha vida por isso. Tá, legal. E o time, a gente fez um breve comentário a respeito do time da Vila Nova, foram mais de três décadas, né? Foram. Foram, acho que, 34 anos. 34 anos, exatos. 34 anos de... Parece que começou em 72 e foi até 2005, mais ou menos assim. Não tem precisão, não, mas é por aí. Você não chegou a jogar, né? Pouco, né? Só no início que você te comentava. É, assim, eu... Na verdade, eu nem tinha como jogar, porque era muito fraquinho. Então, meu pai tinha medo de colocar e o machucar. Então, eu demorei muito pra ter um corpo mais fortinho. Então, e... Aí, eu ficava na reserva, entrava cinco minutos, dez minutos, aí eu fui meio que desanimando. Aí, com 17 anos, aí, que o meu corpo já ficou mais fortinho. Só que aí, comecei a namorar, Julia Angélica. E... Pronto, isso aí. Quando eles me chamaram, não, vamos jogar. Não, agora... Agora, tô namorando, me deixa... Agora já tem coisa a melhorar. O amor falou mais alto. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, mande sua pergunta aí. Você quer fazer perguntas pro Jamil? Nossa chave pix é nosso gmail. Pode arse podcast arroba gmail ponto com. Mande sua pergunta. Vamos interagir aqui que o papo tem muita coisa ainda pra ser revelado aqui. Ou não, né, Jamil? É, sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, muito bem. Eu lembrei até de uma pergunta aqui, que foi a senhora Priscila Fagundes, que tinha pedido pra perguntar quando você viesse. Bom, quem já foi lá na época que o Jamil tava nos Correios, é o famoso carimbo, né? Ah, sim. É, você já matou alguém do coração naquela carimbada da mesa? Não, não. Eu, geralmente, eu acordava muita gente. Ué, a gente tava naquele sufoco danado lá. Aqui fila, aquele povão. Aí eu olhava assim. Todo mundo dormindo no canto. Pessoa cochilando, dormindo lá no banco. Ah, não. Ah, vou acordar. Pera aí. Aí a gente descarregava a mão naquele carimbo lá. E é tudo de bom. Aquilo assim, era, na verdade, ele era desestressante. E ele deixava a gente mais aliviado quando você batia. Eu fico pensando, eu ia até pedir pra fazer a demonstração aqui, mas o risco da gente ficar sem a mesa é muito grande. Então, numa próxima, quando a gente tiver um mármore aqui, né, Pio? Exato. Aí, né, quebra a mão. É, mas eu machuquei o dedo. Uma vez eu cortei um pedaço do dedo. Nessa brincadeira? No carimbo, é. Nessa brincadeira? É, porque eu tava carimbando, carimbando, mas tinha muita carta pra carimbar e eu... E põe a carta, tira a carta, põe a carta, tira a carta e cortou. É, tem até uma falha no dedo aqui. Uma falta. Não, outra coisa curiosa também que eu quero te perguntar. Essa é minha. Tantos anos, Jamil, tanto você, tanto Marcelo, todas as... Enfim, todas as pessoas que trabalham no Correio até hoje, né? A gente, toda vez que vai lá, tá todo mundo sorridente, todo mundo brincando. Porque não é todo lugar que é assim, né? Sim. Então, assim, como vocês dosavam essa... Porque é o estresse, imagino, interno, que vocês conseguiam não demonstrar. Como que era pra lidar? É, a gente... Assim, vou falar o que acontecia. Até pessoas que vinham de fora pra apoiar a gente, falavam que não existia uma agência igual a da gente. É, muito tranquila, muito alegre. Porque a gente focava em fazer o serviço bem feito, só que a amizade era mais que tudo. Então, um sempre apoiando o outro, ajudando o outro e sempre feliz. Assim, problema todo mundo tem mesmo, só que você não precisa levar pro serviço. Então, quando tinha alguém com problema, sim, a gente vai tentar resolver o problema do amigo. Mas da pessoa que chegava aqui, problemada, aquelas coisas, a gente ficava numa boa. E cada um ajudava o outro. Essa, esse comprometimento um com o outro, que fazia lugar muito bom. E assim, Deus, sempre todos falando em Deus lá dentro. Então, isso foi muito importante também. O mais importante de tudo era isso. Todo mundo tinha esse pensamento. E uma musiquinha, sempre tinha uma musiquinha. Um bom lanche. Então, assim, tudo dividido, tudo tranquilo. Então, isso, fazer com tudo isso, ficava perfeito lá. Então, vou falar, eu trabalhei em 36, mas é um serviço muito bom de fazer. Todo tipo de serviço correr é gostoso. Tem uns que é burocrático, é meio complicado, mas é gostoso de fazer. Por quê? Porque dá o prazer de você ver acontecer o que a pessoa está te procurando. Às vezes, a pessoa é muito simples, não sabe nem escrever uma carta, não sabe endereçar, não sabe fazer nada. Aí você vem, você faz aquilo e manda a carta. Quando vem a comprovação que chegou, isso tudo é muito gratificante. É muito gratificante. Quando a gente pagava aposentados, é aquela coisa assim de corpo, é de humano mesmo. Carinho, né? Aqueles velhinhos, tudo carentes, assim, de afeto e tudo. A gente passava o cafezinho e fazia aquele merchandising. Um vínculo, né? Cativante. Isso, você vê, é tudo prazeroso. Então, não tem como você vai trabalhar num lugar fechado com uma coisa que é tudo de bom. Não tem como. Então, é lá, realmente é bom. Hoje, coitados, eles estão meio complicados, porque, você vê, a gente foi em seis. Era seis. Hoje, tá em dois e mais um ajudante. Então, tá complicado mesmo. Tá puxado. Tá puxado. Tá puxado. Mas, estão tirando de letra ainda. Eles estão fazendo das tripas coração, mas tá ficando bom o negócio. Mas, todo mundo que, né, que vinha de perto, que tava lá, né, que vai na agência ver a maneira do tratamento. Então, assim, isso já melhora, né, o cliente. Até, de repente, essa pessoa que tá num mau humor, né, não tá num dia bom. Sim. De repente, as pessoas mais idosas que não têm tanta paciência, né. Sim. Você ter esse tipo de, né, de cuidado, isso que já muda. Porque, às vezes, a pessoa vai nervosa, né, pra fazer alguma coisa, fazer algum pagamento e não sabe lidar direito. Então, a maneira que vocês sempre receberam, você fez toda a diferença, com certeza. Com certeza. E todo mundo gostava. A gente mesmo. Quando parou o banco, vixi, era... Eles iam lá e falaram, oi. Eu tô indo pro banco. Como é que você vê? Que simplicidade. Eu vim só pra falar oi pra vocês. Então, você vê que ficou mesmo. Carinho mesmo. É tudo de bom. Ah, e dar um ênfase também aqui na questão, né, voltando aquele assunto de política, né, só pra enfatizar aqui. Muita gente pensou que... Já a Mil tava lançando aqui uma candidatura, né, não temos nada disso. Porém, né, às vezes acaba acontecendo. Mas eu lembro de uma coisa que a gente conversou, a gente fez uma conversa, né, sempre. E você se remeteu muito ao que tá vivendo agora, né. Achei isso legal e eu levei isso pra mim. Porque, às vezes, a gente não consegue. A gente fica preso num passado. Sim. Já preocupado com o futuro. E você falou, ó, o que aconteceu, teve seus pontos positivos. Sim, com certeza. Seus pontos negativos, né, que qualquer projeto tem. E daqui um ano, dois anos, não sei onde voltar. Que é o... né, ninguém sabe, né. Com certeza. E vamos viver agora, né. O que eu tava com dificuldade, isso serviu muito pra mim. Falei, nossa. Não, mas o agora é o melhor mesmo. O melhor momento. Sempre é o melhor, o agora. E depois, me aposentei, vai fazer um ano agora, dia 17 de fevereiro. Aí muita gente pergunta, mas aí, o que você tá fazendo, não sei o quê. Não tô fazendo, tô fazendo muita coisa. Não para o minuto. É porque a gente, casado, então você tem que participar, ajudar em casa também. Aí eu tenho um quintal maravilhoso lá, que eu gosto de mexer com plantas. Isso. Tem a dona Águia, que tá passando lá e cuidando. E tem a minha sogra, dona Laura, que também ama de paixão. Então, assim, a vida tá bem corrida. Mas tá... é... são muitas coisas pra fazer. Só que prazerosa demais. É tudo de bom. É uma delícia. Resumindo, você tá vivendo, né, Jamil? Vivendo demais. E bom. E pra resumir aí também as perguntas que fizeram, então, por que o Jamil? É porque a gente quis dizer, a gente gosta dele. É isso. Obrigado. É, e ele é meu tio também. É verdade. É isso. Não, mas a gente teve o mesmo pensamento, né? Não tô... né? Não tô rasgando o cedo aqui do Jamil. Exatamente. E quando a gente tava montando o cronograma, de quem a gente vai chamar e tal... A gente chegou no consenso junto, né, Edu? É, foi por pensamento. Porque o Plínio tava escrevendo e eu fui pensando também lá em casa e o Jamilzinho tava lá. Mas é isso que eu falei, porque a gente quis, a gente acha ele uma figuraça. E você que quer ser nosso patrocinador aí, olha, entre em contato com a gente pelo 3599-276. 3366. Faça assim como nossos patrocinadores aí, o Luan, LMJ, Servicar e Corações de Chocolate, da Andréia. Eles já estão como apoiadores do Poderce e, se você quiser, entre em contato conosco, que serão muito bem-vindos. Fortalecerá o nosso projeto. E já chegou mais perguntas aqui, viu, Edu? E tem uma pergunta muito interessante do nosso querido Leonel, irmão do Gustavo. Manda um boa noite pro Leonel. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Saudade de você, meu amigo. Tem que tocar um ziolino aqui no estúdio com nós. E a pergunta é a seguinte, tio Jamil. Eu gostaria de saber do nosso grande amigo Jamilzinho. O seguinte, ele é sempre feliz, animado, alto astral. E eu queria saber se ele é assim também em casa, com a família, nos momentos em casa. E todo mundo conhece ele por esse alto astral, né? Mas há momentos de tristeza no Jamilzinho que a gente não conhece. É sobre isso que ele gostaria de saber. Forte abraço e sucesso do Leonel. Valeu, Léo. Ah, Léozinho. Que saudade. Muito bom. Muito obrigado. Muito saudade de você. Aquele abraço. Sabe, a gente tem que pensar que Deus quer que a gente seja feliz. Você tentando fazer o contrário, você está contrário de Deus. Então, eu tento fazer o melhor, ser feliz mesmo. Lógico que tem problemas. Isso aí todo mundo tem. Só que é o que eu falei. Como a gente faz lá no Correio, eu também consigo fazer nos lugares. Ou seja, ninguém precisa saber das minhas preocupações. Então, a gente tenta transmitir só o que é bom. E isso vai aumentando. Tudo que você vai falando só de bom, tudo que você vai falando de positivo, isso volta. É muito bom. E em casa é assim. Eu não posso nem ser o que eu sou na rua em casa. Não tem como. É voz alta, gritar aí, aquela bagunça que ele voar. Não, a gente tem que ser mais confortado em casa. É diferente. Sou diferente, sim, em casa. Não nego, porque ninguém merece esse barulho todo na cabeça. Então, coitado da Juliana Jélica. Eu pensei que fosse igual. Então, mas eu estou assim. Na verdade, estou me adaptando. Porque, ou seja, foram 36 anos vivendo de um jeito. Agora, há um ano atrás que parou. Então, agora eu estou me adaptando. Estou procurando fazer melhor para continuar. Mais feliz ainda. Mas sem prejudicar os outros. Principalmente a quem a gente ama. Aí é complicado. Que bonito. Parabéns, Jamer. Bom, você estava falando de futebol aquela hora. Eu lembrei de umas cenas aqui. A gente já jogou futebol junto. Ah, no Paulinho Madiz. Paulinho Madiz. É. Campus Society. O que você estava falando? Que teve dois episódios aí. É, lá era meio complicado a situação no Minho. É, eu saía de casa. Ia de bicicleta. Chegava lá, corria, fez o doido. E voltava. Aí, teve um dia que a pleura não aguentou. Corri demais. Aí, colou a pleura. Aí, eu vim. Fui no médico. Aí, o médico falou. Bom, é o seguinte, eu vou tentar aqui inalação, uma coisa ou outra. Mas, se não resolver, eu vou ter que perfurar. Porque, para voltar o ar. Porque, prendeu o ar que eu não respirava nada. Era só uma coisinha de nada. Caramba. Aí, mas graças a Deus, o procedimento que ele fez, deu certo. Não precisou perfurar. Não precisou perfurar nada. Nada. Não, ficou tranquilo. Mas, aí, daí pra frente, eu já comecei já a desacelerar. Porque, não fazia sentido. Não é de ferro, né? E, o outro lance lá, que muita gente sabe disso. É o gol fantasma. É um gol meio maluco. É, a gente, era aquele negócio de vários times. É, dez minutos ou dois gols. A gente estava perdendo por um a zero. E, aí, eu cheguei, assim. Lá, eu jogava descalço. Então, eu cheguei, assim, tipo, no meio do campinho. Deu uma bicuda mesmo. Engraçado. Ela pegou na trave, subiu e o nosso goleiro estava adiantado. Aí, cara, fiz um gol contra de um lado para o outro. É coisa do nosso mundo. Aí, ainda teve que sair, porque era o segundo gol que a gente saía. Estava umas loucuras. Mas, aconteceu. Isso é verdade. Bom, você não fez pior que o Marcelo. Não sei se você sabe a história do Marcelo, que ele furou uma bola com a unha do... Opa! Não, essa eu não sabia. Pois é. Essa eu acho que foi pior. Foi, com certeza. E, detalhe que só tinha... Até seu irmão, inclusive, o Dimas do Bar estava. Um grande abraço, Dimas. Ele falou assim, gente, acabou o jogo, porque não tem mais bola. Literalmente, o cara estava brincando no início, estava aquele aquecimento. A bola foi, né? Pô, manda aí. Do que ele mandou, a bola já foi sair no ar, assim, no meio dos eucaliptos. E acabou o jogo. Olha isso, Marcelo. Não tem bola reserva. Pô, Marcelo. Pensa. Já, meu, tinha uma história do dentista que você tinha comentado. Nessa época de infância. Que você não gostava de... Ah, então, a gente... E aí, tinha lá um plano, né? Assim, dentista nem... Assim, geralmente ninguém gosta. Ninguém gosta de... Muito menos, por causa do motor, assim. Mas, só que a dona Ádria fazia umas coisas lá que a gente acabou mudando o pensamento do dentista. Não sei se isso era bom, assim, de educação, de saúde. Porque ela levava a gente no dentista. A gente ficava lá, mas só que a gente já ficava pensando na hora da saída. Porque a gente saía do dentista, ela já passava no bar e já comprava aqueles dadinhos pra gente, que era tudo de bom. Então, você não via a hora de ir no dentista de novo por causa do dadinho. Porque você só comia o dadinho nesse momento. Então, é uma coisa impressionante. Então, já não... Você não ia sair em meio total, né? É, porque você já pensava mais no que ia vir depois do que do batorzinho. Né? Pensa. Coisa da dona Ádria. E falou em bar, eu falei, nossa, será que ela passava e comprava uma docinha pra eles? Não, ela estava com oito, nove anos. Ainda não pensava, né? Não, de jeito nenhum. Só de leve. Chegou uma pergunta aqui, pode lançar? Com certeza. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, Du, Piu e Pri. E convidado especial. Grande Jamilzinho. Gostaria de saber do Jamil, se o hobby que ele tinha de colecionar picanhas... É isso mesmo? É um fato verídico. E se ele realmente tinha um estoque guardado lá nos Correios. E ainda... Gente, várias perguntas dentro de uma, hein? E ainda se ele ficou chateado quando colocaram a picanha dele na panela e cozinharam. KKK. Ah, e pede pro Du tirar essa caneca do Palmeiras aí, pelo amor de Deus. Luan Campos. Um abraço ao Luan. Um abraço, Luan. Luanzinho, que saudade. Um abraço. É, realmente, assim, é... Eu gostava, gosto muito de picanha. E, geralmente, você... Quando você vai fazer um churrasco, é muito difícil ter uma picanha boa. Então, sempre que eu vou, no nosso olho, eu vou olhando. Então, quando eu vi alguma, eu pegava. Aí, quando eu decidi achar outra, tudo bem, eu não fiz o churrasco ainda. Daí, realmente, chegou... É... Ter um pouquinho lá, assim. Não era coleção, mas tinha um pouquinho, sim. É... E, assim, quando pegou pra cozinhar uma picanha, parece que foi uma facada, né? Porque, você vê, uma picanha derretendo, aquela gordurinha. Quando ele cozinhou, não foi fácil, não. É... Bem dramático o negócio. Só que, infelizmente, isso é passado. Porque picanha, preço um pouco... Contra filé, um pouco mais. Agora, se eu tô de brincadeira, é muita coisa, então, não dá pra colecionar mais, não. Tá difícil de ter carne no churrasco, hoje em dia. Então, é isso. Hoje, a maioria é pão com vinagrete, né? Sim. Se nem a carne... Muitos legumes. Muitos legumes. Aí, já vem a parte fitness, né? Aça, uma batata. Uma maçã, uma batata, um chuchu. Sim. Bom, só complementando aqui, o Luan pediu pra tirar a caneca. Inclusive, né, ó... Uma piada a menos aí, né? Pros antes fazerem, né? Agora, Palmeiras tem copinha. E vamos em busca do Mundial e esse ano sai. Ok. Mas a história da picanha é boa, hein? É, tinha mesmo. Hoje? É, tem foto, né? Tem foto? Tem foto. Eu devia ter trazido a foto. Tá aí? Olha, no final do programa, eu quero ver. Você vai ver. Não, é engraçado que assim, eu tinha ganhado um pacu, aí eu tinha três picanhas e um quartinho de leitor. Tava tudo lá, desse jeito. Eu tira a foto e falei, não é possível. É a picanha. Aconteceu. Picanha já. Mas foi tudo de bom. Foi um tempo muito bom, viu? Vou falar. Mas estamos falando de que ano? Bom, mas isso aí faz uns quatro, cinco anos. Ah, bom, não. Porque agora, você vê, não tem como, não. Não, achei que ainda era bem lá atrás. Não. Tava bom o negócio, viu? Tava. Tava muito bom. Hoje, se a gente for pensar em carne, tem que ser, começar, né? Lá... Sim. Acho que nem platinho hoje não dá mais pra... Não, assim, bem cozido é gostoso. Vamos pensar, sim. Alguma pergunta? Quanto custava a picanha na época? É, preço de um pouco mais que contra o filé, entendeu? Então, dava pra... E quanto tá o contra o filé? Hoje tá 45. Você vê. A picanha hoje tá 198, 100 e pouca. Então, é o dobro. É muita coisa. Vamos comer um pão com vinagrete. Com certeza. Falar em pão, vinagrete, essas coisas... Você viu essa moda agora? Só saindo um pouquinho. O que você tá achando desse copo? Não sei se posso falar. Não acho que vou falar o nome, não. É bom. O quê? É bom. É sério. Todo mundo fica falando, é, copo que... Então... Olha, eu vou falar um negócio. Eu tava tomando a cerveja com o meu sobrinho. Ele com o copo lá. Ah, esse copo aí e tal, né? E eu lá no meu copinho, bonitinho e tal. Aí a gente pegou uma cerveja. Pocou metade no meu copo e metade no copo dele. E tamo tomando lá e conversando e tal. Chegou no finzinho. Aí, falei, eu vou ver como é que funciona isso. Tinha mais ou menos uma quantidade. Mesma quantidade. Tomei o meu. Já tava bem quente. O dele tava geladinho. A hora que eu tiver um dinheirinho, eu vou comprar um trem desse. Porque o trem é bom mesmo. É muito caro? Ah, deve tá indo. Um salário mínimo? Não, agora deve tá em torno dos 80. 75. Tava na promoção esses dias. Eu já tenho cinco. Mas já chegou a 150. Não, não sei o que. Mas é bom, viu? É. Você vai gostar. Fiquei curioso. Por quanto tempo mesmo que... Ah, você vê, pra gente ter tomado assim, uma meia hora, tava geladinho ainda. Entendeu? É bom. Mas você deixa a tua bebida. Você fica sem beber durante esse tempo. Sim, a gente vai conversando, não é? A gente vai ficar bebida. A gente conversa, bate-papo. Tô achando que... Tô te chamando de cachaça, o cara fica todo... É, não. É, assim, um final de semana, uns três latinhas, incluindo uma mãozinha no meio, assim, tá ótimo. Não vai mais. Não consigo. Eu paro antes. Bem antes. Temos mais perguntas aqui. Mande. Essa pergunta é da tua querida sobrinha, Helenita. É uma pergunta comprometedora. Você vai querer responder ela? Ué, vamos ver a pergunta. Depois eu falo. Não. É da Helenita e do Douglas. Mandar um abraço aí. Um abraço pra vocês, meus amores. É verdade que a tia Júlia está ansiosa pra sua candidatura a prefeito de Arceburgo? Cá, 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 cá e cá. É. É esse cá, cá, cá aí mesmo. Não, de jeito nenhum. Por ela, eu não entro nisso de jeito nenhum. A gente teve umas experiências aí, nem é bom falar, que não foi bom. Politicamente, pra mim, ser candidato não foi legal. Mas, assim, hoje eu não pretendo, mas futuro. A Deus pertence. Então, não sei. Se for pra mim, não perder Deus e fazer alguma coisa pra quem precisa, bem. Do contrário, não tem como entrar. É isso aí. É o que a gente estava falando também, né? Tudo é o momento, né, Germano? Sim, com certeza. E reforçando. A gente não, né, não temos vínculo político. Então, assim, a gente reforça pra que as perguntas sejam bem projetadas, né? Depois até dessa resposta aqui do convidado, que é esse menino bonito, né? Obrigado. São seus olhos. Ai, obrigado. Tô vermelho, mas é do calor, não é da vergonha, não. A gente tá fomentando bastante esse assunto aí, pessoal. A gente tá numa realidade de cidade pequena. Todo mundo sabe como é. Às vezes vem algumas fake news aí, né, Du? Então, eu acho assim, quando a gente idealizou esse projeto do Pó de Arce, foi a primeira coisa que a gente pensou foi nesse cunho político, né? Ah, como vai ser? Algumas pessoas até mandaram algumas coisas ali nas redes sociais. Mas, na verdade, a gente vai falar de política, sim. A gente vai trazer políticos, sim. Então, eu creio que parte do diálogo, um dos braços aí do diálogo, a gente vai comentar, sim, sobre a boa política, né, sobre a opinião da pessoa e não a opinião do Pó de Arce, né, Du? Exatamente. E todas as áreas que compõem ali o indivíduo que tá sendo entrevistado. Então, eu acho de suma importância a gente tá sempre mostrando isso pro pessoal, a nossa transparência aqui, tá ok? Exato. E volto a falar que todos os políticos que tiverem interesse em participar podem estar entrando em contato com a gente. É um prazer recebê-lo e também já falar que a gente somos democráticos, né? Então, assim, a gente tá abordando todos os assuntos que interessam, não só pra Arceburgo, mas pra região e quem mais, né, tiver acompanhando a gente aí. Então, músicos, artistas, dia 15 o Leandro Mariano, nosso querido amigo, vai tá aí com suas... Pessoal da saúde, né? Exatamente, pessoal da saúde, né? A gente tem aí datas comemorativas, então... E o objetivo também é trazer informação pra comunidade, né? Pra população, né, Du? E é isso aí. E vamos que vamos. Vamos nessa. Jamil, vamos marcar de bater uma bolinha? O que você acha de voltar aos tempos românticos do futebol? É, eu deixo a pandemia passar, já tô cuidando do joelho que deu um problema em mim. Ah, é verdade, tá falando de joelho. É, e aí depois, gente, vamos dar aula, sim. Vamos dar aula de futebol, sim. Ué, o povo precisa aprender, né? Pensa. É bom demais. Futebol é tudo de bom. É tudo de bom mesmo. E você tava comparando idade, né, não sei o que, joelho, eu falei, ah, mas não é bem assim, eu tenho 28 e tenho a coluna de um... Ah, metade, hein. De um idoso de 80 anos, não é não? Talvez até tenha idosos aí que estão mais retos do que eu, com certeza. Gente, se tiver mais perguntas, por favor, mande sua pergunta aí. Nossa chave pix é o gmail, podiarsepodcast, arroba gmail.com. Você estará contribuindo aí com o podiarse num valor de 10 reais. Então, vamos colaborar. E o podiarse também aceita doações, né, Dulce? Se você quiser estar se compactuando aí com o nosso projeto, vamos dizer que a longo prazo isso vai depender de vocês, né, do feedback dos nossos telespectadores. Exatamente. Se de repente você quiser fazer uma doação aí pela mesma chave pix, a gente fica muito grato e você vai estar apoiando. Então, a gente está melhorando cada vez mais a qualidade aqui da transmissão e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade aí e grandes pessoas a serem entrevistadas. E não só dinheiro também. Se tiver algum objeto, algum produto também, que tiver interesse em que a gente anuncie também será muito bem-vindo, correto? Fazer um sorvete pra nós aí, uma pizza. Uma pizza. Nossa, né, Jamil? A gente já fica... É bom. É muito bom. É bom. Então, a gente já fica agradecido aí a qualquer tipo de doação. Será bem-vinda. Mais alguma pergunta? Não? Simbora, simbora. E a gente estava falando naquela hora do... Eu fiquei encanado com a história do cinema aí. Acho que você não chegou a falar o quanto tempo você fazia as vendas, né? A parte de vendas. É. Tinha... Era do lado. Era tipo de uma lojinha, certo? Quando você entrava no cinema, aí tinha o sagão, que já bilheteria, aí entrava lá dentro. E do lado é onde a gente... É onde eu fazia... Eu trabalhava dessa forma. Então, o pessoal estava assistindo filme lá. Quando veio, saía pra ir lá comer alguma coisa. Um sorvete ou uma bala ou chocolate. Então, eu ficava vendendo essas coisas lá. E depois, o problema era assim. Era uma hora quando todo mundo saía. Porque aí abria a porta e saia aquele povão. Aí um pede uma coisa, os pede outra. Era isso. E... Porque isso já funcionava de dia. Entendeu? Essa tipo dessa lojinha lá. Só que... Eu só trabalhava à noite. Nos sábados e domingos. Mas era muito bom. Deve ter gente se perguntando. E onde que era o cinema? Pra quem não sabe, era... Onde foi o Cocobongo, né? Foi lá, né? É. Não tô falando besteira. É. Que hoje é o... O Baçã. Isso. É ali mesmo. Então, pra quem não... Vai ter gente dos anos 2000 pra cá. Mas aqui teve cinema? É. Anunciava. Era aquela coisa assim. O filme que ia passar. Era muito bom o negócio. Aí tinha vários cartazes dos filmes que ainda iam passar. Aí tinha a data que ia passar. Uns cartazes enormes. Assim, tipo... Dois por um e meio, assim. Uns cartazes com... Mostrando algumas... Umas cenas do filme. Nossa. Era muito legal. E podia ter isso. É. Porque você vê em Mococla, você vê um cartazinho assim, né? É pequenininho do filme. Lá não. Era... O cartaz era bem grande. E várias cenas do filme. Era muito legal. E ficava ali o dia todo. Você ficava vendo. A pessoa passava na calçada e ficava vendo. Ali esses... Os filmes iam passar. Muito legal. Isso em meados dos anos? Não. Isso aí... 82... É. Foi até... 85, eu acho. Não lembro certinho. Não tem a data precisa disso. Mas... É... Anos... Resumindo, anos 80... É. Por aí. Foi o ano que teve o cinema em Herceburgo. Caramba. É. É legal. Às vezes eu falo. Nossa, queria ter nascido antes. Pra ter... Até... Até essa questão de... Né? Pessoal... É... De sair à noite, né? Assim. Nossa, era bom demais. Acho que até o... O Pio, acho que pegou uma época ainda... Que... Era muito movimentado, né? A cidade, o jardim, né? É. Também gosto de falar de jardim. Maduro, não sou tão velho assim, cara. É, peraí. Não, eu ia até falar... Nossa, mas... Mas era muito gostoso. Era muito gostoso. É, as coisas vão mudando, né? Também... É... O pessoal, né? Daqui também... Cresceu aqui... É... Grande parte, né? Foi pra cidade grande, né? Isso. Então, vai mudando as gerações também. E vai mudando tudo, né? As coisas vão se distanciando. Sim. Mais perguntas? Acho que chegou uma ali, ela tá... Escrevendo pra mim. Não. Será que vai ser perguntas... Não. Polêmicas? Não. Tranquilo. Jamil, não, não. Jamil, voltando um pouquinho, que a gente tava falando da época dos Correios ali. É... É... E aquela... É... Aquela correria do... Né? Você saindo ali, você correndo pra lá e pra cá. Como é que era essa... É... É assim... É... Era muito serviço. Então... E o tempo, assim... É... Com os assaltos que teve, aí ficou mais complicado. Porque antes dos assaltos, que não tinha assalto, a gente chegava mais cedo, saia mais tarde. Era aquela coisa tranquila. Com o assalto já começou. É... Tipo assim... Você não podia chegar mais cedo e também não podia sair mais tarde. Era naquele horário. Então... E durante o dia era aquela correria pra... Manter. Porque é tudo na hora certa. É o caminhão que tem que sair na hora certa. É o... É o depósito que tem que sair na hora certa. O fechamento do caixa, tudo certo. E... O atendimento ao cliente, que... É a coisa mais difícil de acontecer. É chegar um cliente lá e ficar... Esperar, pegar um encomendo, já sair. Então, assim... Duas semanas pra fora. E... Tá. E... Problemas técnicos. Pessoal, deu um probleminha aqui na transmissão. Já voltou? Tá ok? Dá um ok. Alguém... Alô, alô. Voltou, porque teve uma curtida ali. Beleza. Continuando. Problemas técnicos acontecem. Então, esses três anos que eu trabalhei... Meio período em Haceburg, meio mês em Haceburg, meio mês pra fora. Trabalhei em Guaranesa, Guachupé, Muzambinho, Cabo Verde, Nova Resende, Itamugi, Monte Santo. Então, muitas cidades eu ia e voltava no mesmo dia. Outras eu já tinha que ficar pra pousar lá. Ficava uma semana, depois da outra semana. Então, no começo foi meio puxado. E... Por isso que eu falo que... Nesse meio puxado, por exemplo, um lugar que me marcou muito foi Nova Resende. Que eu fui lá e eu era... Só entregava carta, não sabia de mais nada. Aí eu fui obrigado a aprender, fazer caixa, atender, coisa que eu não dava pra fazer. E entregar a carta tudo ao mesmo tempo. Então, lá foi difícil. E o que eu falo? Não tinha telefone. Hoje tem telefone, tem e-mail, tem WhatsApp, tem tudo. Pra você tirar dúvida e tudo. Então, no começo era muito atrapalhado mesmo. Por isso que eu tô falando que agora o correio, de qualquer forma, tá bom. É só fazer o certo. Que não tem erro. Não tem erro. E a questão de segurança, você mencionou a questão dos assaltos que teve, né? Sim. Até eu queria chegar a esse ponto, não sei se por traumas você quer falar disso. Não, já tá resolvido. Mas assim, o porquê que ocorreu diversas vezes, assim, a questão... Porque você via que, assim, até em bancos mesmo, ali era mais visado, assim... A maioria dos assaltos a gente não tinha segurança e o cofre também não era de retardo. Então, ou seja, o ladrão chegava com cinco minutos, ele chegava, a gente abriu o cofre, ele pegava o dinheiro e ele ia embora. Então, fácil demais. Então, ele cresceu os olhos deles, né? Aí, veio uma vez, deu certo, aí foram quatro só desse tipo. Os outros que foram mais complicados. Somente aquele do Marcelo. Sim, que foi um... Aquilo lá foi... Foi um pesadelo, literalmente. É, e foi um profissional mesmo, porque a tranquilidade deles lá dentro foi normal. Então, e aí, isso... Isso aí já desanimava bem a gente mesmo. Só quem passa pra saber, né? Ah, assim, você... Você chega, já fica olhando. Aí passa um carro, passa uma moto com um barulho maior... Você já fica, então... O cara entra de capacete... Nossa, aí é complicado, então... Mas... Depois... Só que agora que saiu o banco lá de dentro, então já... Já deu um alívio. Entendeu? Porque... E era banco, né? Porque entrava e saía dinheiro o tempo todo. E eles, às vezes, davam a sorte de... Olha, que a gente tá recebendo o conto, tem dinheiro lá e... Era isso. Mas foi uma fase aí que... Não, não foi legal, não. É... Foi complicado. Deixa o recebo inteiro em choque. Sim. Pois não? Temos uma pergunta aqui. Ah, mas antes... Eu vou se agradecer ao Alvinho, que fez uma doação. Foi a primeira doação aqui do Poderce. Alvinho, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço aí. E a gente tem uma eterna gratidão por sua colaboração. Valeu, Alvinho. Pergunta do teu sobrinho, Renan. Ah, gracinha. Nem o Jonas, nem a Janine moram com você. O Jonas ainda está mais perto. Mas como é ter uma filha que mora fora, na Bélgica? E quanto à pandemia, o coração apertou de estar longe dela? Renan, aquele abraço? Um beijo. Beijo. Peraí, tem no finalzinho como tá a vida de aposentado. Ah, é. É... Veja bem. Quando a gente é pai, você só foca numa coisa. Felicidade do filho. Então, é isso que faz a gente ficar mais forte quando acontecem essas coisas. O Jonas, de qualquer forma, é mococa, mas fica mais longe da gente. O Janine, então, mais longe ainda. No começo não foi fácil, não. Mas aí a gente foi acompanhando a situação e tudo mostrou que ela e o marido, o Murilo, estão felizes. E pra nós, o que importa é isso. Então, é onde a gente já começou a ficar mais tranquilo sobre essa situação. Mas não é fácil, não. Quando vinha os pensamentos assim, você tinha que mudar, porque no começo não foi legal, não. Mas agora tá de boa. Deus, com certeza, a todo momento abençoando a gente, tranquilizando o coração e protegendo eles. Isso é o que mais importa. E aposentadoria? Muito bom. É tudo de bom. É quase um paraíso aqui na Terra. É bom demais. É muito gratificante você aposentar e ficar em casa. E isso é... Não tem dinheiro que paga. É bom demais. Mas bate aquela saudade de estar na... Óbvio, né? É, sabe... O serviço, como eu falei, é muito bom. Dá saudade, sim. Só que aquela amizade, os amigos, esse dá mais saudade. E por conta da pandemia e muita coisa, é... Você vê, já fazia um ano e eu... Eu queria, assim, dar vontade de estar lá quase todo dia, mas não tem como. Então, é meio complicado. Então, a gente evita mais saudade. Sempre. Tem sim. É porque aquela coisa, né? É... Você termina ali, acho que... Te passa um filme na cabeça. Porque eu já, assim, né? Tenho... Tenho tios também que já se aposentaram. Então, você ouve sempre a mesma... Ah, né? É bom tudo, mas passa um filme e de repente você sente falta, né? De... De estar fazendo aquilo. Isso. É... Mas é normal. É o que eu falei, assim... Eu tenho saudade, sim, do serviço, dos amigos. Só que é o que eu falei no começo. Como eu estou com muitas atividades, então... Não me deixa nem pensar na saudade. Você está vivendo, que nem eu falei. Está vivendo. É, eu tenho muitos ativos. É. E também você trabalhou muito. Não só, né? Mas você teve três... Comentou que teve três empregos ao mesmo tempo. Eu, com o meu pai, o Elias... É... Assim... Fiquei de firme, assim, já... Com o serviço todo dia, com o horário e tudo. Foram dez anos. E 36 do correio. Entendeu? Não é assim. Esse CE já mais... Que ficou caracterizado como serviço mesmo. Com o horário e tudo mais. Não é isso. Então, o total deu 46. Então... Tá bom, né? Direto, direto. Sem... Sem parar. Às vezes ia até doente. Não parava, não. Bem Caxias, né? Era, era bem Caxias. Estava doente, mas ia... Gente, chegou uma foto aí. Falou que é para vocês comentarem. Ai, que bonito. O nome dele é Tom. Tom. É o nosso primeiro telespectador felino. Olha isso. Oficial aqui é o do Jairz. Eu estou achando que ele está olhando para os nossos olhos. Nossa. Quem mandou? É a Elenita. É a Elenita. É o Tom. Um abraço, Elenita. Obrigado. E linda foto. Grande Tom. É nóis. Gracinha. A gente é suspeito, né? A gente quase não gosta de gato. A gente tem que trazer o Jack aqui. É verdade. Quem é o Jack? Jack é o... Nosso filho. Ah, entendi. Eu ponho ele em cima da mesa, hein? É. Ó, o Alvinho manda um abraço com muito carinho para o Jamilzinho. O Alvinho que fez a doação. Com muito carinho para o Jamilzinho. Sou fã da pessoa dele. Um abraço para o Du, para o Plínio e para a Pri. Que vocês tenham muito sucesso. Valeu, Alvinho. Valeu, Alvinho. Beijo. Valeu, muito obrigado, Alvinho. Eu sei da sua história. Eu sei que você é o guerreiro. Parabéns. Continua assim. Um abraço, um abraço para você. Olha, eu prometo que no próximo programa, eu vou tirar esse caderno daqui, tá? Eu cheguei, o Plínio já tinha olhado meio que, ou se quiser uma folha, fica lá com uma folha. Então, tipo, é que tem uma história legal esse caderno aqui. Já eu vou até, vou tirar ele já. Mas é o caderno da minha faculdade, né? Eu fiquei quatro anos. E... Com o mesmo? Com o mesmo. Nossa. E tem mais música aqui, letras, do que matéria. Então, você já imagina. É. Vai vendo, hein? Valeu. Eu vou deixar ele do cantinho, no próximo eu vou tirar, porque ele realmente ocupa muito espaço aqui. Muito bem. Mais perguntas, por enquanto? Está chegando aqui. Galera, vamos perguntar suas dúvidas aí, que o convidado está de peito aberto para respondê-los. Numa boa. É, com certeza. Numa boa, Jamil. Bom demais. E mais uma vez, quero lembrá-los que assuntos polêmicos envolvendo política a gente está deixando de lado. Corretos, meus amores? E vamos seguindo por aqui. Deixa eu falar um pouco aí, né? Dos nossos apoiadores. LMJ, Engenharia e Construções. Nosso amigo Luan Campos. Luan, que está nos apoiando em mais um projeto. O nosso, muito obrigado. Jamil. Vou te fazer uma outra pergunta. Agora, acho que envolve um pouco de português. Aí, eu não sei. Prossegui em paz. Jamil dos Correios ou Jamil do Correio? Melhor, Jamilzinho. Ouzinho. Ouzinho. É, o que foi, né? Que agora é Jamil da Júlia, né? Ah, que amor, né? Ah, Júlia. Mas seria dos Correios, né? Dos Correios. É, é Correios, né? Mas como nós é do Seburgo, nós fala Jamilzinho do Correio. É, algum professor de português aí. É, exato. Dá um salve aí. Não, mas é meio que licença poética. Exato. Geralmente falam. Ah, deixa eu agradecer aqui também. Coração de Chocolate, da nossa amiga André Oliveira. E já deu água na boca, né? E ela mandou vários chocolates. É verdade, André. Obrigado. Estava muito bom. Infelizmente, a gente não conseguiu deixar para o Jamilzinho, né? É. Nossa, brincadeira, hein? Não deixamos. A gente fala para ela entregar lá. Não sei para a Tia Júlia. Tem um lá de, aquele branco e preto, é só de bom. Poxa vida, brincadeira, hein? Aquela é uma delícia. Se ele veio, era para mim. Era. Não, eu até pensei, Flávio, seria legal a gente guardar para deixar aqui em cima também, né? Mas você acha que ia durar? Não ia. Tudo bem. Esse povo para a doce aqui é... Esse povo, viu? É. Queria fazer um agradecimento, já estava esquecendo aqui. É agradecer a Josiane por ter ajudado aí na cortina aí de fundo aí. Muito obrigado, Josi. Valeu mesmo o apoio aí. Obrigado, Josi. Ficou tudo maravilhoso aqui. Ah, legal. Jamil ficou encantado quando chegou. Não, aqui é um negócio emocionante, gente. É bom. Ah, tem também o esquecido principal aqui, o patrocinador, que é a Soar. Soar, Centro de Desenvolvimento Musical. Vem aprender seu instrumento. Exatamente. Violão, guitarra. O Du é aluno daqui, né? Sou aluno, sou aluno. Faço aula de... Alaph Ferreira. De voz. De Casa Branca. Meu queridíssimo Alaph Ferreira. Ele tem que aguentar eu berrando aqui, toda quinta-feira. Se você quer aprender um instrumento, quer aprender a cantar, vem para Soar. Perguntinhas, perguntinhas. Pergunta da Gabi. A Gabi do Renan? A Gabizinha. Vocês pretendem viajar para a Bélgica para visitar a Nini, você e a tia Júlia? É... Como é que é? Tem. Será que eu não estou entendendo? O que está escrito aqui? Tenho... Tenho um grande carinho por ele e por todos vocês aí. Beijos da Gabi. Beijo, Gabi. Se vocês vão viajar para a Bélgica, você e a Júlia. É, a gente está pretendendo sim, se Deus quiser, esse ano ainda, a gente vai, talvez em maio, o mais provável em setembro, eu acho. Então... E tem que convidar eles para vir aqui também, né, Tio? Oi? Convidar eles para vir aqui no Poderais, né? Sim, com certeza. Com o Guilho, falar sobre os arceburguenses pelo mundo, né, Dú? Exatamente. Sim. Ah, ele vai gostar. Como é essa experiência, né? Lá da cultura. É bem diferente. Né? Com certeza. É bem diferente. Tem medo de avião, Jamil? Já viajou? Não viajei, não sei se eu tenho medo. É, eu tenho que ir lá primeiro para ver se eu tenho medo. Não me preocupo, não. No momento, não. Não, né? Eu vou ativar em cima, eu vou lá e ver. Não é mágico, vai ser tranquilo? No mar, sem parar lá embaixo, vamos ver. Não, isso aí você tira de letra. Oi? Tá, tá assim. No começo ela ficou meio assim, mas já tá com vontade de ir já também. Vai ser tudo de bom, se Deus quiser. A gente vai. Vai ser uma benção. Muito bem. Também, nossa, você conhecer outro país deve ser uma... Não, é assim, a gente tá tendo uma oportunidade única, né? Se você ver bem. Sim. Conhecer a Europa, puxa, não é pra qualquer um. Não. Então, se tá tendo essa oportunidade, vamos aproveitar. A questão da cultura, assim, já é muito gratificante, né? Porque, às vezes, a gente... A cultura é diferente de estados, né? É, o Brasil já tem muita diferença, agora imagina. Outro país. Outro país, né? Os costumes totalmente diferentes. Primeiro mundo, aí, melhor ainda, penso. Tudo de bom. Tô lembrando umas... As primeiras vezes que eu fui pra São Paulo, quanto que eu apanhei, tendo a questão dos nomes da... De comida, de lanche, né? Sim, é diferente. É, aqui, você sabe que o... Um exemplo aqui é o bauru, o famoso bauru de Minas. É. A gente sabe que é o pão, queijo e carne, né? Sim. Famoso. Você chega em São Paulo, pede um bauru, que foi o que eu fiz, veio pão, presunto, queijo, tomate. E aí, eu briguei com o cara, eu falei pro cara... Cadê a carne? Falei, tá errado. Mas você não pediu bauru? Falei, sim. Mas esse não é o bauru, isso é misto quente. Aí, depois que eu fui ler, que eu fui ver, falei, nossa... Então, são coisas bobas, assim, que a gente, né, fica... Fica... É. Meu Deus, onde que eu tô? Quero agradecer também aí a mais um patrocinador, que é a Servicar, do nosso amigo Edifabio, da nossa amiga Anitta. Servicar, automecânica e autopeças, tudo que você encontra de melhor para o seu veículo está lá. Muito bem. Temos perguntas, na pergunta... Acho que tá chegando mais ali. Tá, vamos embora. Jamil, qual que é a tua... Eu falei que não é bom falar de futuro, mas... É. O que é a tua, sei lá, tua previsão, não, também sendo evidente. O que você espera nesses próximos anos, pensando nessa fase que a gente tá, ainda tá dentro da pandemia, você tem uma esperança ainda de, no geral, de um país, né, vamos falar de Brasil, mas que as coisas tendem a melhorar, assim, em todos os quesitos envolvendo, né, também política, né, vamos falar aí, mas, assim, tem um lado humano também. Você acha que tá tendo uma porcentagem boa de aprendizado com tudo que a gente vem passando? Sim, eu creio que sim. Veja bem, vários países que hoje estão em um patamar, em cima mesmo, já passou por isso. Então, a gente tem uma esperança que tenha mudança, sim. Muita gente, eu acho que muita, muita gente fazendo oração pra isso acontecer. E mudanças também, gente mudando o tipo de atitude, de vida. A própria pandemia já fez uma mudança bem radical, principalmente em relação à família, a pessoa voltando mais pra família, eu acho que isso já começa a mudar, porque se tiver um alicerce, que é a família, bem firme, eu acho que a consequência das outras coisas vem sempre a melhorar. Eu penso, eu penso no futuro bom pra todos. E aquela coisa também, né, se mudar as atitudes, se a pessoa não vê que ela precisa ter esse tipo de fé, né, com tudo que isso aconteceu, então, né, pode esquecer. Com certeza. Mas, né, a vida que segue, a gente tá, né, estamos otimistas, e vamos ver até onde que isso nos leva. Galerinha, mande sua pergunta aí pra nossa chave pix, que é nosso gmail, pode arsepodcast.com. Aqui você manda sua pergunta e o convidado te responde com muita alegria. Numa boa. Correto? Numa boa. Numa boa. Sempre. Sempre numa boa. E a gente vai chegando naquele momento que vamos fazendo aquelas... Tem um quadro ainda, né, se eu não tô enganado, porque eu já tava esquecendo do quadro. Já vai ele, já? Já vambora, vamo pro quadro. Está no ar o quadro do Podiarci, bate e volta. Ai, 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 mas é tranquilinho, são quatro palavras aí. É, vamo lá. É. É, superstição. Não tem. Não tem nenhuma. Nenhuma. Deus é maior. Nem aquele negócio da manga com leite. Não, não tem. Manga com leite. Isso aí, dona Ádia me deixou bem claro. Se não matar, engorda. Vai. Tinha outras coisas também, né, dessas... Então não tem preocupação não, mas eu sempre penso que Deus é maior que tudo. Eu lembrei dessas de final de ano, tipo, de usar roupa branca, não sei o quê. Então a gente vai lembrando, né, de umas coisas que geralmente é o pessoal mais velho que falava, né? Sim. A pessoa que leite com manga faz mal, aí já não tomava. É, agora tudo faz mal. Bom, medo. Medo? Não, não precisamente medo. Porque medo, eu... Quando eu falo medo, quando falo em medo, eu penso assim. É... Que a pessoa é cuidado. Medo, cuidado. A pessoa... Não é medo das coisas. É ter cuidado pra não acontecer. Entendeu? Futuro. Não medo. Cuidado. Fazer tudo de bom pra acontecer o melhor. Então, sempre isso. Não medo, mas assim. Uma... Você ficar, tipo, na retaguarda. Medo, retaguarda, pra você pensar e fazer o melhor. Só isso, mas medo. Precisa ter medo. Você acredita naquela história também? Se você tá com medo, vai sim mesmo que... Não, assim... Se a pessoa pensa assim, eu tô com medo de fazer isso. Não, se ele analisou. Primeiramente de tudo, ele fez uma oração. Analisou a situação. Pronto. Tá resolvido. Tá resolvido o problema. É isso, vai. Matou a charada. Vai ter problema, vai tudo, mas... Ele já está na retaguarda. Já tá... Anecer certo. Arrependimentos. Olha, você sabe que eu tenho... Sim, eu podia... Nesses... O arrependimento que eu tenho é isso. É de... Por mais que eu vejo filmes, por mais que eu vejo fotos, eu ainda acho que eu devia ainda fazer mais pros meus filhos e pra minha esposa. É só isso. De resto, fiz tudo, assim, pensando, tudo fazendo, pensando em Deus, pra Deus me ajudar. Só que essas coisas eu podia ter... Eu me arrependo de ter... Não ter feito melhor. Ah, mas eu acho que isso é uma coisa de ser humano, né? É. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, de achar que nunca... Nunca tenha feito... Acho que é normal, né? Uhum, sim. Mas, assim, né? É o momento, né? A gente vai... É, assim, tipo assim... Tipo, o que eu tinha na época era isso. Não é... O que eu tinha que fazer? Tá, o meu pensamento estava em outro e tal. Mas... Fica. Fica, né? Fica. Podia fazer mais. Não, mas é... Vamos que vamos. É isso. Uma estação do ano. Verão. Sem dúvida nenhuma. 100%? 100%. 100%. Nada de frio? Nada de frio. Frio. Você vai comer, ó. Pra você ver. Uma costela cozida gorda. Você vai comer. Você tá comendo. Que é coisa gostosa. No frio, se você virou as costas, já virou aquele sebo. Você tem que esquentar de novo pra comer de novo. É uma coisa simples, né? É isso aí. Mas frio, você... Ninguém sai de casa. Você sai do banheiro, tem que pôr aquele monte de roupa e aquela coisa. Mas é elegância, já, meu irmão. Não. Não tem elegância. A elegância fica coberta. Você quer pôr uma blusa bonita, ela tá por baixo de um jaleco, de uma coisa. Não. Sem chance. No verão, não. No verão, você toma o banho, põe um shortinho de chineto, tá pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. Vai passear, uma roupa leve e tá tudo sossegado. Então, verão, com certeza. 100% verão. 100%. Poxa. É bom demais. Muito bom. Respeito. Pra gente fechar. E é o que a gente tem que fazer. Tem que se policiar a todo momento. Respeito pelos outros. Respeito pelo que você faz, serviço. Respeito até o próprio corpo. Em comer, beber. O respeito tem que estar em todo momento da sua vida. Pra você ter uma vida boa, saudável, feliz. Entendeu? E é isso aí. Você acha que seria uma, vamos dizer assim, uma qualidade que isso já vem passada de pai pra filho? É, isso tinha que ser mais divulgado, mais falado sobre respeito. Porque, através do respeito, tudo vem corretamente. Vem simples. Vem bonito. Perdeu o respeito? Tudo. Em qualquer área. Perdeu o respeito? Aquela coisa, né? Através do respeito se conquista o respeito. Com certeza. Temos mais perguntas? Bom, aquela, então, já que a gente já falou de todas essas questões aí, uma mensagem sua a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Um conselho, uma palavra amiga que você tem a dizer? Ah, eu tenho a dizer o seguinte, você tem que colocar Deus acima de tudo, depois a amizade sincera, sem falsidade, e tentar fazer o melhor pra todos, sem distinção. É isso, é só isso. Que lindo, Jamil. Muito bem, muito bem. Galera, a gente vai ficando por aqui. Quero lembrá-los que, na próxima semana, quem vai estar com a gente aqui a partir das oito da noite, é o ambientalista, nosso queridíssimo amigo Ademir Caruzia. Que legal. Ele vai estar divulgando aí, recentemente, o livro que lançou, e também tem um videoclipe aí, né, com a música Menino e Beija-Flor, que foi produzido, nada mais, nada menos, pela Soar. Ah, valeu isso. E também, né, tem uma coprodução aí de vídeo, que é, a gente esqueceu de mencionar, a agência Bunny Pop. Pode ir, assim. A agência Bunny Pop é quem produz aí o Pod Ice, né, aqui nos estúdios da Soar, não é mesmo? Exatamente. Jamil, muito obrigado de coração por ter vindo. Foi uma honra, um prazer ter recebido você aqui, falar de coisas boas, né? Com certeza. E, né, desmistificar algumas coisas e algumas perguntas também, isso foi muito importante. Não, foi tudo de bom. Então, a equipe Pod Ice agradece de coração a todos vocês que nos acompanharam. Continuem aí ligados, né, nas nossas redes, Instagram, o Pod Ice Podcast, nossa página no Facebook também, e também o nosso canal no YouTube, né, o Pod Ice Podcast. Lá você vai estar contribuindo pra gente fazer as transmissões com mais, vamos dizer, com mais visibilidade, né, Pra gente chegar aí num lugar que a gente pode alcançar pessoas de todo o Brasil, não só aqui em Herceburgo, mas em geral. Meus queridos, então fiquem com Deus, um beijo, um abraço, se cuidem e até terça que vem. Valeu! E aí 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 E aí